Ai, meu Deus... Prova. Eu não estou, eu... Cadê os... Você viu? Eu estou fazendo isso, ok. Estou na... Estou tentando achar a Ark ainda, né? Na missão secundária aqui. A missão completada, ó. Já peguei. Vamos fazer o que agora? Vamos botar alguma... Ah, nós estamos jogando um char principal agora. Apertar o Helic. O Helic? O Helic? É o J. É um... Vai ver as missão. Deixa você olhar. Vou fazer essa azul aqui. Olha o que é azul. Falar com o Javer. Que é um carinha. Na entrada de arena. É lá aquela entrada da arena, lá que ela está lá. O meu aqui. Mas podia ir lá. Conseguir lutar na arena. Queria lutar na arena de novo. Os caras. Seria mais legal. O que você vai falar? Já tem arena, só que tem... Vamos ver. O que é isso aqui? Está atrasado. O quê? O quê? Quantas Arcas já acharam na ponta principal? Todas? Oi? Quantas Arcas já acharam na ponta principal? Arca? É. Três. O que é isso? Tem qual? Eu tô na 2, 2.47 Vai lá, gente Mas não, chuta esse cara Nossa Será mesmo? Tira ele Sim, senhora Vamos ver se dá pra nós não entrar aqui Olha lá Confirma Não tá nada Manda de novo Entrada falida Como foram aqueles mapas que vocês ganham? Tipo, das áreas secretas ou não? Por que eu não posso fazer isso aqui? Aquelas áreas secretas dos mapas Cinco foram nelas ou não? Porque eu tenho cinco mapas aqui Eu nem sei onde é As áreas secretas? Ah, é pra você pegar item, velho Matar um boss e pega um item Vamos fazer isso aqui, então? Nem precisa se preocupar, então, né, no verde Não Você vai ter que viajar Você vai ter que viajar Pega o barco Você vai ter que viajar Vem cá, já marcou aqui? Vamo Vamo Ah, não, tá marcado Pode pegar barco Bora pegar barquinho Não, acho que nem precisava Porque aí pode pagar com dinheiro pra ir pra cima Vai, seria melhor Melhor, né? Não, acho que nem precisava Ei Vamos ver o seu dedo aqui Pra onde eu vou voltar aí Tá eu vou fazer se teleportar eu sou eu sou é mais lento que o meu o pai ó e aí vai dar para viajar o atracar é só vou esperar aí pode pode eu vou lá pra oi 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 e depois a pôr no pc do papelzinho meuu e aí o Yuri vai aparecer vai eu mexer ve Chris parece vai tá aqui ó aqui ó oi ó perto daí qual E aí o hablo vou ser ver se aparece aqui Tem sede de segundo não chego não é oi na tentativo a gente vai fazer o que a gente vai fazer de um jogo já tá deixar aqui e você é assim que você pega 50 você já pode fazer as dons de um negócio eu acho e você fazer na azul cara faz a tua camisa e eu tô fazendo todas na garagem aqui mas eu tô 48 já eu tô vendo todas que eu vejo no mapa aqui tem que upar item não depois tem que tem que upar item e tal acho que não vai falar todos muito assim agora não depois volta e faz eu tô fazendo sua voz agora eu tô dizendo que isso é tão longe como nós podemos ir e aí eu tô mais prensa falou né não é que é do jogo mesmo aí eu aperto lá na missão do dois fazer o dois e teleporta e bora agora tá sendo estudadito pera aí a gente tá com os itens 400 a gente tá no 426 que nós não foi deixa eu ver o problema é só fazer um brilho puja erva e vai ter que entrar é nossa vai entrar em não vamos fazer o que é agora ou nunca é que cancelou tá lá é bom que você testa o seu personagem já tem que segurar tá vendo é duas vezes é uma coisa que deve ser não só deu duas coro que é ué a ver que eu tava andando não tem nada de ver não eu nunca pensei que esse dia ia vir oh uai andando não dá né amor depois você testa andando a parada da show you think you can cross me and get away with it é popular isso aqui é o nosso levar e lutar com esses bichos que eu eu não senti nada que meus anos que estava forte então é que tá forte que tá forte não se não para mim é um ou qual o outro não só porque os bichos estão fracos a gente tá com muito leve a gente não entendi a gente do rio não oi 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 pronto matou o cc tudo o que é isso o bicho para matar a bolsa mas é oi nossa vai chegar a morar eu não posso acreditar que ele está realmente morto o ss tem que usar o závio o que aconteceu com o shushai é só isso a chua vende meu permissão muito rápido mais é isto agora a gente vai estar forte Pega cinquenta aí, Sepia. Tô tentando aqui. Cinquenta. Tá com a cinquenta? Tô com a quarenta e oito. Quarenta e oito, tem que apagar esses champs. Quarenta e oito? Vai chegar. Tô fazendo as missões amarelas? Tô fazendo mais a principal. Tem uma parte lá que você vai postar que tem quinhentos milhões de amarelas com três mapas diferentes, senão o céu segue. Aí eu não paro de fazer. Ficou fácil. Quando eu acabar com as alas e tudo. É porque as alas e tudo é boa. Melhor que eu ganhei skill, né? Como é esse personagem que você quer? Por enquanto sim. Então vai ficar com esse aí, né? Uhum. Depois eu vou testar um mago. Mais depois. Se você não gostou dessa build nova, né? É dessa aqui? Gostei. Ficou fácil. Bom, vamos estudar. É o cara do mundo da cidade para que sim, entendeu? Ficou fácil. O cara do mundo da cidade. Ficou fácil. Ficou fácil. Os bichos que está fácil. Falando, tchau, que depois vai voltar e vai fazer. Vai pegar a mão? Não, não. Tá. Tá, tchau. Esse é o Rarinho. Esse é o Rarinho. Peguei. VEP 5. Não, não. O que que eu vou fazer, então? O E3 já não deu? Eu tava no chat, ele vai precisar na minha mão, se aperta a E3. Quando tem que falar, você não aperta a E3. Eu só dei que apertar no E3, eu apertei o site, sem poder... Não achar. Então, deve ser pra ele seguir, E3. Aí, deve estar no chat de novo, ou eu vou tomar banho. Ai, eu preciso, o que que eu tô fazendo? Eu não tenho que escrever, agora... Ai, que ódio. Vou escrever. Aceita. É, mas eu não fiz a missão. Mas, você volta aí depois. Aí, depois, fica aqui, de todo tamanho. E quando você ver, não tá igual, vai falar que eu não fiz. Tô visando lá o que eu não fiz. Ué, então você faz, gente, hein? Te vigia ou que dá hora também, não? Tô me falando que acontece. Tô me falando que você não vigia, não. Aqui é só uma poção verde, tá? Aqui é só uma poção bras publish. mas igual o César e uma mágoa falsa, viu? tá bem, não é? Tô tentando levantar o pé, tá brilhando Uhum Oh top e o nosso bichão e aí o bicho me agarrou aqui agora minha filha ah não tem o poder porra eu ia matar rapidinho esse bicho aham eu falei mas uma rapidinho é porque está muito mais forte eu usei um doido não acabei dela quase um corpo massa é muito fácil fazer a junho os caras tudo forte aí quando ele serve ficar pronta a gente vai com ele e aí beleza aí óbvio sem dúvidas mas gente vai dar só duas aqui e pronto não 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 é não eu permaí eu permaí eu perguntei lá eu pergunto eu pergunto não tinha quem que tem de 3 que deve ter que deve ter O que é isso? O que é isso? Vamos a pegar o meu chão. O que é isso? . . . . . Eu tenho que olhar também. O canal é difícil. Então deixa eu olhar aqui o inventário. A pitão. Pode usar a carta aqui? Nossa, vai pedir nos edifícios, velho. Eu juro ele aqui. Pode usar a carta? Pode. Quando ele pega o mago, quando você for jantar o paladino, quando ele pede assim, ele não é fácil de tringar. Pode ser. Você quer o mago ou o paladino que você quer? Eu vou querer o mais difícil mago. O mais difícil, o mais forte. Pronto, tem que ir lá. Conversar, você já conversou? Vamos lá, então. Vou conversar com esse cara e ele, ó. Você viu isso? Eu sou amigo com o herói de Shushire. Eu já cresci como forte como você. Então... Então... Essa aventura que o Valor venceu o Brad? Olha! Você vê? Você tem brindido o todo o Vierge. Você conhece um nome? Você sabe que alguém lembra? Então... É verdade que o Brad estava em um leito. Vai, gente. Vou te descobrir como uma cena chata. O que é que você está fazendo? Olha aqui, todo mundo está falando sobre você. Todo pequeno negócio ajuda. Vá rápido. Você é fã? Ah, não. Entendi fã. Fred foi apenas um fã. Cuidado. Vou aumentar sua voz. Vou aumentar sua voz. Não, não. Fala aí, sério. Você tá melhorando? Não, você aumentou. Aí, aumentou aqui também. É que eu deixei o microfone um pouquinho mais perto agora também. Eu também estou separado. Não, então. É porque ele puxou o microfone mais perto. Aí ficou bem... Recultando direito. E ele... Aí. Não falta mais metro na minha parte aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que ali, ó. Onde? Aqui, não? No outro mapa. Dá pra clicar no mapa e teleportar. Aqui? Opa. Opa. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Pra não fazer cagada. Vou fazer tudo. Eu coloquei aqui. É bom. Tem que ali. Tem que ali. Tem que ali. Tem que ali. o seu ver o meu dono tem que fazer esse parado você não mata esses bichos não quero a missão é matar os bichos eu não vou voltar o rai eu só cheguei no mesmo lugar que você é vou usar o dinossauro missão é completa vai ter que ir não tem como vir aqui não passa a plaza ele não tem a aberta vai bicho bichos bicho mas você é só um tchau bicho 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 dure dure ternamos e e não é é carino e Eww, o que é isso? 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 Não, não é isso? O que é isso? 2,1. Ai, vou matar esse ninguishado por vás. Chegada a Kiara. Não tô te vendo, né, meu teó. Por que? Foi invisível? Que bugue. Pera, né? O que? Não, não tô te vendo. Cuidou do seu lado. Olá. Meu teó. Que loucura, tira o Edvokta e me manda de novo, que ninguém vai entrar aí. Não vai entrar. Não vai não, não sei. Eu amo o meu mal, né? Quem não tem de gente, cara? Eu visitei. Não podemos desistir. Apareceu. Ah, oi que jogo. Eita, Diogo, o gadaço. Vamos, vamos lá. Ai. Deixa eu te trem aqui. Caído. Caído. Já foi, Kaliçã. Aguantei, eu não vim. Pego pende. Não, não sumiu. Agora sumiu. Ó, tava um. Tá bem. Tô bem. O cara tá saindo. O cara tá saindo. Ó, gente. É o trem aqui, ó. Ixi, eu deve bater. Ah, não, bicho. Tô cara acabando. Que saco. Que saco. Que bicho. Você tá fazendo? Porque não deu pra mim, não. Então, bora. Bora, nenenzinho. Não, não. É o que, ó. Tinha um cara na missão. O que eu fiz pra caçar e saiu. O que foi pra caçar e saiu aqui? Eu não pensei que eu iria ver você aqui. Ah. Você traz-nos hope. Nós temos que proteger o templo de Frostpeak. Eu não posso pegar isso mais. Eu não posso pegar isso mais. É tão difícil fazer isso. Esse é o líder. Do grupo. Ai, minha perna. É tudo, bebê. Tudo? Desculpa aí, né, querido? The Haven is under attack. Devanda, amor. Só para o meu Deus, né? Olha a mão voltada. Vai. Você que sabe. Vai. 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 Vai vai. Não vai, não vai, não. Para. Isto, não vai ficar assim, não vai. Não. Não, não. Você não pode ir lá, não. Que bom. Que bom. Não, eu vou voltar. o que eu tô gravando na terra agora eu vou meру bom, eu já acho que não é nossa nós eu não treino é fazer uma hinga 16 mil eu dou uns 50 mil um, 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 o, 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 o o, 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 o o, 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 o o ué é bom, hein é a cara é a uma 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 hora nossa Deus é não tem o que tá levando aqui amanhã não é o que eu vou tomar aqui eu voltei uma copa aqui tem boa agora temos uma cor lá na frente é tudo parte secreto Nossa, ele fez gostar o R Não é esse aqui da mãe? Esse aqui da mãe A gente segurava o meu agora da mãe E aí E aí E aí E aí E aí Boa E aí E aí E aí E aí É muito boa o meu é uma partilha direto mas depois você vai morar no lugar que a gente viu peraí vai ter um trem secreto aqui por aqui tá dando velho e tá usando as skills sem carregar Nossa, peraí, peraí, tem uma ponta aqui, olha Ei, cantinei Tem uma passagem secreta aqui e um baú Não, não dá certo, né? Passagem secreta Tem duas passagem secreta Não, não, não! Não, não acredite! Então, eu tinha uma passagem Oh, oh, oh É o modo, claro, você não tem uma grande Olha, olha Olha, olá Olha! Onde está? Um ataque secreta e Macuco? Olha, esse que é bom E por aqui achei que eu entendi oi 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 a moça não conseguia matar aquele grande não é isso mas não me tinha até aí depois de cinco anos vai oi 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 a noca de gelo deve ser esse jogo aqui né? por aqui a porta ta fechada deve ter que matar alguma coisa 34, né? nossa achei aqui a bola de baileu gelo abre, abre a boa ai estou infeliz ai baudão ai baudão oh não não defile o santuário não 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 mas ainda não estamos em perigo e seguimos em pedro é uma escada mãe de genuas aqui a passar secreto né você tá apanhando na ilha a minha aula toda a vida falar um pouco bem dado ali aí também não Ah mas aí eu vou ter que matar um rápido Vem cá ali ó tem uma passagem secreta aqui sim Seita a estrada passagem Parece que era mesmo Ah tinha que quebrar tantos pilares de gelo da masmorra Ai meu deus acho que ficou sem quebrar sempre tem isso vai ter que olhar antes o que que é o que que é para fazer para o que ganha 19.000 de dezenove mil e quando eu conheci direto ligado aí no botão que você escutou a bola só que é porque demora a pegar quase 30 segundos eu acho que é 25 é ele para de tirar a vida não que é o que é o que é o que é ele é muito bicho é um aí que grande trein ganhou não sei não sei não é muito mais forte aqui apertando 6 da parte de parte E tá a 6 mesmo. Como é que tá isso? Tô andando aqui. Tô fazendo a missão. Tô numa outra dungeon aqui agora. Mas tô com 50% do 48. Quase lá. Meu Deus. Você veio tão longe. Conversa, conversa, conversa com o manzinho. Aqui, aqui. 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 Completamos, não? Aqui, aqui. Opa. Aqui, aqui. 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 Eu não me respondi, eu não me respondi E aí O que? Era para vir aqui agora? Uai Deixa eu ver uma coisa aqui E não vai ter aqui E lá Eu acho que a gente passa muito Vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Não acho que não é ali. Não, que deu o polvo. O que está lá? Muitos de nossos soldados estão... ...são... ...eve cuidado não de flores. O que é isso? Oh meu Deus, eu te peguei Fabrício, eu te peguei Eu te peguei Eu te peguei Vamos Oh, nossos reenforcimentos finalmente chegaram Não pega o amarelo Já pegou Conseguiu pegar Ah, agora faz, já que você pegou É porque eu fiz rapidão Eu apertei o G rapidão Então, aí, essa hora que você falou, meu filho, já tinha acabado, já tinha apertado Não é pra pegar não, mas Não, mas eu já tinha apertado, você não tá entendendo Aqui ó, perto disso aqui ó Uhum, eu peguei aqui Olha o geleão Ai Deixa eu ver se ele aceita o cara Então Você não pega a camara, né? Tá, e aqui ela vai entregar, né? Ou não? Entregar Não, eu peguei aqui Não, eu peguei aqui Caramba, eu peguei aqui Passou direto quando você não vê, esquece, ah, esqueci, passei direto. Eu vi que tinha o portal, mas entra o portal e conversar, eu preferi conversar. Mas o portal tava o primeiro, então você passou direto, correto? Mas eu preferi, não a pro portal primeiro, eu preferi conversar, eu podia escolher. Ah, mas não importa quem você preferiu, não importa que você passou direto. Ah, então tá bom, é, pode ser esse aí mesmo. É moda demais, Jesus, eu já não. É moda, eu sei, tem que ser do jeito que você quer, pode ser então. Pode ser, pode ser, pode ser. Vim, você passou direto. Pode ser. Não fala na sua cabeça não. Não, pode ser. Não é pode ser, é só a tua cabeça. Ok. Tem uma boa intenção. Ok. Tem mesmo. Ah, eu entendi. Nós não vamos passar por tempo. Oh, você chegou aqui, quickly. Ah, eu entendi. Obrigado. Ah, eu entendi. E obrigado. 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 Papi wouldn't move. Rest in peace. I hope you recover soon. Please. Put an angle on. I'm going to go. 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 ela é Beatriz que é Beatriz que é menino na usa vai ver vai ver o nome da música song off em triccum a ela que dá a segunda o e com ela ela da segunda também mas eles usaram é um bagulho do level 50 do que nos outros personagens é é fala com ela também ah tá tem as outras missões amarelas essas coisas se vocês quiserem fazer o segundo personagem que vão voltar para o primeiro mapa e fazer tudo desde o primeiro mapa até a missão a primeira missão tem vai ter vai ter mas se você vai fazer a missão amarela é porque amarela dá um monte de livrinho e eu tô com os livrinho aqui que eu quero depois que você olha no lugar secreto aqui que eu vou achar um livrinho aqui o meu cara tô pegando 50 agora 49 que isso já tá rápido demais qual foi esse clássico que chegaram aí com o levo 50 e o meu primeiro por né que eu sou só a gente tem demais para o papo é bom para eu tô lá no bezer que é para fazer as paradas Não dá nem é que não o destroy, ó. Porque eu tava falando do... Tinha uma guarda, uma árdua. Pô, eu entrei numa guild maneirinha, velho. Do derby vermelho. Só sem... parece um chifo. O bug de escorre de uma pessoa maneira. Ai, eu tô fora do mapa? Que é isso? Tem que entrar numa guild também, mas... Não deixou ninguém. Que joga, de verdade. Voltou. Ah, isso aí você tem que, tipo... Você foi pra trás pra ele ir pra frente. Depois que a galera é os 50, que você pode ir pra navegar de barco. Aí você começa a mandar mensagem em área. Não, não. Então o senhor ali tá recrutando. Tá indo pra trás, você tá voltando de onde você veio. Ah, aqui tem alguma coisa de... Como fala? Aqueles bichos. Não. Ô, Valdera. Eu tô com os livrinhos aqui que eu quero depois você dar uma olhada. Vou quebrar isso aí pra você voltar isso aí. Não, você tem que vir aqui, não tem não? Tá, eu já tô aqui. Você que tá... Você que tá... Atrasado aí, ó. Não, você tem que vir aqui. Você tá... Não me importa. Mas... arrangements meASH. Ah... Porque eu já falei com os maiores. É muito bohinho. Moc ! Mocas aied death. O que é isso? Volta, eu tô com os livrinhos aqui que eu tenho que ser, olha, quer dizer, brinco ele. Opa, eu acho que ele vai comer. Tô chegando. Tchau. Eu vou dar, padre. Tchau. 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 O meu é da minha classe, o Strike é o Steoric Fury Porque provavelmente esse daí você não pegou o Jindy, entendeu? O primeiro tem que pegar o Jindy verde pra depois mostrar o Jindy Olha lá, estamos usando Ganhamos o lobo de montaria também, pode usar o lobo O Jindy O Jindy O Jindy O Jindy esse aqui dá para matar sozinho esse que dá para matar sozinho só que nós já fez tem esses dois liberados só que esse aqui não acha e quando acha eu acho um cara aí ó já abriu como é que eu faço para os alto nível de classe para tentar a porcentagem de novo volta O que é isso? E recongela a gente Que bom consente hoje Meu Deus é o o o o o e aí o que é isso coisa e 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 oi oi quero eu vou ir tomar café eu tô indo e e e e e aí e aí e 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 Ah, velho, de novo errei, ainda foi congelado. Acabou minha função. Tô comendo o palco, velho. 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 Eu, todos os poderes. Caiu, 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 o barco, velho. Quase não, tô no ouvindo. Por que não vou fazer a posição simples? É o que você já usou todos. Você vai ter que voltar lá pro começo, onde você caiu. Você usou todas, vai estudar, pausar, se você sai. Você geralmente sai dali com os pincos. Então você vai ter que voltar pra lá pra recarregar seus potões. Eu tenho que voltar pra aqui? Ali onde que tá o cílulozinho dos borbinequinhos e engrenagem. A pé? Só que você só vai voar. Então vai voando. Nossa, mano. Tá longe. Eu posso usar cinco borbinequinhos? Ah, aquela massa aqui pra voar. Tô vendo ali ó, que apareceu. Já usa alguma aí, porque vai gastar. Tomando a quatro. Aí você entra e sai. O meu já acabou, tomando. Pode vir, então. Vai naquela manhã dele em cima da mão. Meu Deus, até que não encontraram. Por isso que eu abri o mapa. Pra ver onde que eu tô indo. A maga vai morrer. A maga vai morrer. Ela tá com um de vinho e não vai pegar poção. Aí vai quebrar nada. O meu Deus. Como que eu ouço daqui? Ah tá. O meu Deus. Isso é o mapa. Que? A maga vai morrer, cara. Não vai lá pegar poção. Ih, eu já tomei nada. É errado. Tem o que? 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 Muito dano, vai. Eu preciso saber qual skin é que contratar. É uma arma, é um prazer Eu caio, eu caio Eu caio, eu caio Eu caio, eu caio Eu caio 3, 2, 1 Agora Sai, bicho Sai, cara Tome mais Eu caio 64 Sai, eu caio O que é isso? O que é isso? O Z não segura não. O Z tem que segurar pra poder ele dar a escada. Não, você só aperta. Mas aí poder sai. Ah tá, esse aqui é vergonha, só pede mesmo. O que é o mago? O que é o mago? O que é o mago? Não, calma. Vamos. Depois que acabar ele vai matar eu. O que é o mago? Só tem DPS aqui. Caiu, caiu, caiu. Tá, vai bem na hora. O que aconteceu? O que é isso? O que tá puxando aí pra ir? Volta, ele sumiu. Volta, ele sumiu. Volta, ele sumiu. Se tiverem o Flair, joga o Flair de novo. Porque às vezes quando ele tá quase morrendo, ele começa a se mover. É, bom, sei que vocês andarem com um negócio assim chamado Flair aí na barra que eu explico em vocês. Pra poder jogar toda a bestiação. Flair, olha na cabeça aí. É tipo um spray. Ah, tá, logo lá. Não dá, você tem que pôr na barra. E é o mesmo esquema da poção de... Pra você recuperar a poção de vida. Você vai pilar pra aquele canto. Botar na barra. Já deu a volta no mapa e só tem 7 minutos. A gente já tá aqui, tem meia hora, matar esse bicho. Essa foto tá no meio. Porque aqui é o último lugar. Ah, não. Não tá aqui. Nossa, que viária. Era melhor tá dando um pouco antes de ter sinal. Ah, já deu o mapa todo. Aqui tá aqui, ó. Ah, não. Ai, bem. Ai, bem. Ai, bem. Ele acertou. Ai, bem. O que é que ele é? Vou morrer Fábio Cara A água é dessa porção A porção vão me acabar Lula e bate nas costas é personagem bate nas costas que dá mais dano e aí e a gente pode passar a tona seguindo e aí e o personagem ficou barato demais 14 minutos E aí o que eu preciso saber qual que é o seu é o seu Então foi isso aqui, chamada, é isso. Não, não. Pegou, pegou, pegou. Pegou. E ae? Nossa, rap? Vamos matar aquele chucht. é que esses itens o nosso tá melhor que esses itens, olha lá vem tá entendendo isso é porque o de vocês tá evoluído, ah não, com acessórios acessórios depende, esses acessórios são tudo, tu já tá com acessórios de ter neve ao mínimo 340, entendeu? tudo ruim pode ser que alguns ganham com engraving melhor, mas para isso vai ter a mesma roupa eu vou desmontar ai tem meio que a mesma coisa muito ruim, as pedras tu pode desmontar o que? as pedras, pode ô ô Valter 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 hein Valter Onde que eu vejo o status negativo desse negócio aqui? Essa pedra aqui tem como fazer de Ingrave? É de outra coisa, Walter? Essa pedra aqui como é que funciona? Essa aí tu tem que ver se tu tem melhor, de repente tu tem alguma melhor pra pôr no lugar. Isso aqui não tem ainda, acho que eu tava com fome. Como é que chama isso aqui? Ingrave também, né? É só o Stone. Não, Stone. Ah não, essa pedrinha aí é Stone ou a pendura, no caso. Isso daí você tem que ver se tem uma outra melhor, não tem recado, entendeu? Que merda! Que merda! Não conseguiram fazer aqui embaixo ainda, né? Essa aqui? Não, vocês já fizeram. Mas resetou a semana já? Estranha, achei que a gente é resetado. Dá pra nós pegar 450 de itens. Minha mãe tudo está muito Yay. Todo um pouco ajuda. E aí, você vai... Seux cruçar você seria tão bem sobrando por agora. Você está mais tarde, Hierro. Bem-te, amigo. Todo mundo na região está falando de você. combina. Agora que você bateu os jovens, eu tenho certeza que a mãe vai voltar em breve. Oh, meu Deus, eu tenho certeza que a mãe vai voltar em breve. Deixa a porta. 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 Deixa a flor. eu morreu com uma tá aqui ó um segundo eu tô usando um porção mas você fica parado falei conta cada vez todos nós juntos a fazer E aí 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 e agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí para a praia e aí tá chegando solzinho aqui né e aí 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 Você E aí Eu zé Calei Eu E aí 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 Tudo bem da pasa E aí 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 eu tô matando um monte aqui o voltei bem com vocês tudo aí aí Eu não vou dar um pouco aqui. Vamos lá. Passa, passa, passa. Vai, pula, pula. Vai, pula. Ai, completa. e aí e aí e agora eu vou mostrar que é brusinha e não tem uma melhor aqui tá vendo e aí e aí e aí e essas armas que eu não sei se não tinha e aí 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 quebra não dá para quebrar agora esse e né e aí e aí e aí já Eu não vou perder tudo que eu preciso, olha lá, que é especiação crítica nisso aqui. Voltei. E aí, Bruno? Beleza. Beleza? Eu tinha visto você ali na cidade e falei, nossa, será que ele é o YouTube? Tem mesmo. Você é YouTube mesmo? Não. Tagarela, não é mais só. Ah, que massa. Eu também tenho um canal no YouTube também. Por isso que eu mandei mensagem, falei, nossa, ele deve ser YouTube também. Eu tô gravando agora, aliás. Live fazendo um negócio aqui. Ah, é? Massa. Aqui eu só passei a neva, vou perder tudo que eu preciso. Tá com zero de crítico? Tá com zero de crítico? Essa personagem já tá com zero. Ai, pode dar, né? Meu Deus. Meu personagem principal é um paladino. Paladino, meu... O que é o favor time? O que é o favor time? O favor time é ali em cima, perto do seu minimapa ali. Tá piscando, ó. O que é isso? Isso aí você ganha. É bônus que você ganha todas... Vou pegar aqui? É. Quando aparece você sempre pega, às vezes tem uma aba que vai pro lado e embaixo também é. Lá embaixo, ó. Sim. O Mococo Challenge. Ah, esse aqui é o que que é? Esse aqui é o de cima também. Esse aqui, ó. É, tudo que tiver com a bolinha, você dá uma olhada ali, ó. Em colecionáveis você deve ter, ó. Ah não, colecionáveis tem pra caramba. Quando tem bolinha assim, aqui tem pra você pegar. Aqui, não peguei, tá vendo? É. Ah. Tem vários que eu não peguei. Aqui, a gente perguntar, esses itens aqui, o meu tá mais seis, tá vendo? Tô. O mais seis muda o item level ali do tier ou não? O item level... Quando você deixa mais seis? O item level como que você fala? Não, é, pra você subir aquele item level ali, você tem que chegar no, no, no level pra poder mudar. O que, Nini? O que é melhor? Porque o meu tá mais seis. Eu não sei se você tá com 420 por tá mais seis, entendeu? Mas o, o épico ele é sempre melhor. É que esse item que você dropou, ele tá com uma qualidade muito baixa. Porque se ele tivesse uma qualidade um pouquinho melhor, ele ia ser melhor que esse item que você pegou. É sempre, é, você sabe como é que faz pra fazer a transferência? Sei. Então, se eu fazer a transferência nesse azul aqui, vai ser pior, né? Por causa do item level que eu olho. É, deixa eu ver aqui. Acabou? 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 Eu não sei se ele sabe, então o nosso é melhor mesmo. Dá pra quebrar aqui, né? Porque na hora que você transferir ele vai ficar mais seis também. É, mas eu falo pra saber ali, né? É. Porque se o item level sobe com mais 6, você sabe passar tudo de uma vez? Sei. Cara, eu preciso saber isso aqui, ó. O negócio de upgrade aqui, cadê? E isso aqui, da classe? Como é que eu uso ele? Vou deixar ele melhor. Você tem que comprar livro. Quer ver? Você tá perto de Verne? Não. Você consegue ir lá na cidade de Verne? Daqui a pouco eu vou lá. Porque tem um NPC que você consegue comprar. Aí você tem que ir e passar o mouse ele, por exemplo, em Key Blunt Weapon. Tá vendo? Você precisa usar Harry Key Blunt Weapon, que é o livro Harry, né? Aí tem o... Lá em Verne tem um NPC que você consegue pegar o baú, que é o Engrave Selection Chess. Que você consegue selecionar qual que é o Engrave que você precisa. Ok, eu tenho esses aqui. É isso aí mesmo. Olha, você tem. É isso aí. No caso ali é o Key Blunt Weapon. Seria... Você abriria, por exemplo, aquele que tá 11 ali. É, não, mas eu não queria Key Blunt Weapon não. É, o Key Blunt Weapon... É o Key Blunt Weapon... O Dead Blow Engrave. Esse aqui dá pra fazer pra upar? O quê? Esse aqui, do Dead Blow. O quê que seria o Dead Blow? O... A minha... O Engrave de classe. Como é que tá lá? Volta lá no seu Engrave lá. Volta lá de novo. Dead Blow, ele tá no 3. É isso mesmo. 20 deles você consegue upar ele. Pro Epic. Eu tenho aqui 20. Isso. Não, tem 10, né? Eu tenho só 10. Não, mas você pode pegar do outro. Você pode abrir. Espera aí. Ahn. Abre igual. Isso, você clica. Mas esse aqui não é um de classe. Não, é esse daí não. É o outro. O outro é de classe. Mas só tem 10. Não tem problema. É a sua classe. Você abre da sua classe. Aquele ali. Aqui, tem esse aqui também, ó. Esse é seu... Não tem problema. É a sua classe. Esse é seu personagem principal? É. É. Né? É isso mesmo. Porque agora que... Não, o verde você não consegue usar mais porque você já tá no roxo. Esses aqui? Esses aí, você não consegue usar porque você não upou o verde. Entendeu? Porque a ordem é assim. Você... Tá vendo que ele é o Common? O Common é o primeiro livro que você usa. Depois que você usar 20 livros desse, você upa nível 3. Nível 6. Mais 20, nível 6. Mais 20, nível 9. Tem isso aqui? Tem isso aqui. Tem isso aqui. Onde abre tudo isso aí. Caralho, tanta coisa. Esses item aqui eu tô ruim, né? 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 Você pesquisou com sua classe... O que que a sua classe usa? Você usa crítico? Já. É crítico e especialização. Né? Às vezes, como que é no começo, o... O Engrave acaba nem... 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 Nem importando muito nesses item aí. Você pega só o que tem crítico. E a especialização você pega no colar. Porque o colar é o único item que vem em dois, né? Dois atributos. Eu acho que tudo eu posso quebrar. Vou quebrar tudo. Será que você pode fazer? Tá vendo? Ao invés de ver você clicar... Tem ali um lugar... Isso. Que você consegue clicar e pegar tudo. Eu tenho que pôr... Um Engrave bom aqui, ó. Esse Engrave aqui. Ele Blunt Apple. Eu tô perdendo Attack Speed, olha lá. Só que o Enblunt Apple, ele só vai valer a pena se você pôr ele. E se você tiver bastante crítico. Senão ele não funciona. Ali! O Dead Ball só tá um, ele tava dois. Por quê? É ferro todo. Tem algum acessório aí que tem ele. Eu tinha, né? Eu tinha, né? Que eu troquei. Porque se você conseguir upar esse... Essa habilidade da sua classe. Você consegue até colocar um outro Engrave ali. Aí você consegue usar dois. Você fala pra usar um Engrave aqui, né? É. Aqui que eu tenho que trocar essa pedra aqui. Ali, ó. No outro lado ali. Você consegue... Upar essa habilidade pra você usar uma só ali. Se eu tiver que usar duas. Deixa eu tirar aqui esse da... Olha lá, deu. Está vendo? É. Olha o seu Engrave aí, meu irmão. Deixa eu ver. O Enquanto fez a pedra. Olha o Zanel. Você nem colocou ainda. Já coloquei. Eu vou quebrar esse daqui. Esse aqui tem 30 milhão. Você não vai usar não? Ah, esse aí eu vou usar. Agora o Zanel eu vou quebrar. O Zanel é ruim, é menos crítico. Mãe, ela é tanto coisa que dá. Você aperta de 100 milhão, meu irmão. Zero crítico? Porque eu pus aquela hora e tava zero crítico. Não tem problema. É o tanto que você ganha. Mãe, então põe o jeito que tava antes. Você mesmo não põe. Coisa lá pra põe o outro. Eu vou ver um negócio aqui antes, seus Enveja. Olha, tá perdendo. Redução de defesa. Vai despertar dela. Tá nível... Nível... Olha, tá muito alto. Pode tirar um e põe o engrave aqui dela da classe. Você sabe explicar o que que são os engraves de classe dela? Cadê? Deixa eu ver, Lohani. Ela é Dead Blade. É, deixa eu ver como que ela tá. Você consegue mostrar? Consigo. Peraí. Vou parar de gravar aqui depois que eu continuar, tá? Tá. Deixa eu ver.